A Avenida Sebastião de Paulo e Silva, no bairro Canaã, em Sete Lagoas, via que dá acesso à entrada e saída da cidade pela BR-040 foi interditada para obras de drenagem. As obras realizadas pela Prefeitura em parceria com o grupo EPO incluem novo canteiro central, drenagem, pavimentação, iluminação e paisagismo. Nesse momento estão sendo construídas as galerias de captação de água pluvial. A Avenida Sebastião de Paulo e Silva é o principal acesso à região central de Sete Lagoas para quem chega da BR-040, sentido Brasília-Belo Horizonte. A pista contrária liga a rotatória localizada no início da Avenida Renata Zeredo até a nova rotatória do Shopping Sete Lagoas. Esse segundo sentido é o que ficará interditado por cerca de duas semanas. Como alternativas, o motorista pode passar pela Avenida Nações Unidas e em seguida pegar a Avenida Perimetral Sentido Shopping Sete Lagoas. Outra possibilidade de trajeto é pela Avenida Raquel Teixeira Viana, Rua Carlos Antônio Jordani e em seguida Avenida Sebastião de Paula e Silva, logo após o trecho interditado. O local está sinalizado, mas motoristas devem ficar atentos aos mecanismos de bloqueio instalados para evitar o trânsito local.